Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar a receita de um arroz de forno que é sensacional. Espero que vocês gostem da receitinha, então se você quer aprender, não sai daí e vem comigo. Então pra começar essa receita, na panela acrescente um fio de óleo, mas também você pode substituir pelo azeite. Vale lembrar que o meu fogo está ligado. Eu vou acrescentar meia cebola picada. Vou deixar essa cebola dar uma leve refogada. Então meu alho, como a cebola já dourou, eu vou acrescentar aqui a metade de um peito de frango cozido e desfiado. Estou acrescentando uma quantidade pouca porque é só eu e meu esposo, tá bom? Mas se a sua família for maior, aí você dobra os ingredientes. Prontinho pessoal, dei uma leve refogada no meu frango. Eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de molho de tomate pronto. Meia lata de milho verde. Meia cenoura ralada. Eu vou acrescentar pimenta do reino a gosto, orégano também a gosto, uma pitadinha de sal, coentro. Você pode substituir esse coentro por cebolinha, tá? Ou salsinha. Vou deixar esses ingredientes dar uma leve cozida de uns 3 minutos. Tá ficando top demais essa receita, não é mesmo? Aproveita deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar nos comentários em que cidade você tá me assistindo. Porque eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. E prontinho. Já deu uma cozida aqui de uns 3 minutos. Eu vou acrescentar 2 xícaras de arroz cozido. Vale lembrar que as minhas xícaras são de 240 ml. E olha só, gente, que maravilhoso. Se quiser comer assim mesmo, já fica tudo de bom. Agora eu vou transferir para uma travessa. E agora eu venho com o meu queijo. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo, tá? Fatiado. Vou finalizar com orégano aqui por cima, para dar um charme e um gostinho a mais na nossa receita. E agora é só levar no forno para aquecer a 180 graus, em torno de uns 20 minutinhos, ou até gratinar a nossa receita. E daqui a pouco eu volto com o resultado final. E receitinha pronta, pessoal. Agora eu vou tirar aquele pedaço. Mostrar para vocês de pertinho como ficou. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Ficou chique demais essa receita, não é mesmo? Tenho certeza que deixou você com água na boca. Espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo, Deus te abençoe em cada um de vocês e até a próxima. Tchau!